Rafael Almeida, velocidade. Olha, Rafael, eu treino muito as velocidades com explosões de velocidade. Por exemplo, isso pega... É uma escala muito curta, mas você tem que treinar pequenas células. Células de velocidade, você pode depois transferir também em escalas muito compridas. Tem a escala famosa da Baroça. Uma escala tão comprida como essa, você pode fazer parte por parte. Então, parte por parte. Aqui, na parte final, ela é difícil porque você tem um salto e depois sobe, a escala sobe. Oh, Antônio, solo com dois dedos. É, com dois dedos. Solo com dois. Difícil. Então você pode fazer Explosões de velocidade, ajuda muito E também em arpejo Porque existe a velocidade não somente nas escalas, certo? Mas também no arpejo Por exemplo, aquele arpejo Ah Esse tipo de arpejo Você pode treinar Pensando de pegar bem na ponta dos dedos Antes da unha Atrás dos nossos dedos A gente tem uma curva Se você pensa em pegar a corda Nessa parte aqui Que fica atrás A corda para chegar na unha Tem muita estrada para fazer Então pensa muito de pegar Na ponta da carne Quando acaba a carne E a carne encontra a unha A corda vai encontrar a unha praticamente E uma coisa importante Não preparar os dedos Eu não preparo os dedos nos arpejos Muita gente ensina desde o começo A preparar os dedos Isso acho que não ajuda muito Nós temos que tocar a corda Somente quando Realmente O O dedo vai produzir o som Por exemplo Tem o método do Juliane 120 arpejos Aqui também Explosões de velocidade Ó Aqui por exemplo Você tem um salto P e M E depois o P vai para o lado Quinta corda até a quarta Então você vai fazer isso P, I, M, P Você vai ver que não é tão fácil Tocar P, I, M E P, I, M de novo A mesma coisa se você junta o anelar 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 Ou você junta o anelar A mesma coisa se você junta o anelar Obrigado.